E em São Mateus, um acidente na BR-101, na manhã desta quinta-feira, deixou o motociclista com ferimentos graves. Um motociclista de pouco mais de 20 anos pode dizer que nasceu de novo depois de se envolver em um acidente na BR-101. Foi na manhã desta quinta-feira, próximo ao Centro de Detenção Provisória de São Mateus, no norte do Espírito Santo. O motorista, Josiel Alves da Cruz, que tem cerca de 13 anos de trecho, conta que nunca passou por situação parecida. Ele conta que chegou a conversar com o homem embaixo do seu caminhão e, apesar dos ferimentos, parecia estar tranquilo. Eu comecei com ele, perguntei se ele estava consciente, ele falou que estava tranquilo, tranquilo. Só tínhamos machucado, ele falou que estava de boa. Além do caminhão carregado com tintas, que era dirigido por Josiel, este baú, que estava com mangueiras para irrigação, também se envolveu na batida. O motociclista colidiu na traseira deste baú e foi jogado embaixo do outro caminhão. Nós vimos numa fila, né, descendo. Um automóvel tentou fazer uma ultrapassagem, inclusive até num lugar aqui indevido, né. E vinha descendo uma carreta. E a carreta que estava à nossa frente, que foi até embora, ela saiu para ele descer e tinha um caminhão parado aqui no acostamento. Quando ele se deparou com o caminhão, ele voltou para a BR novamente. E ele rodou, tem até a marca na pista aqui, que ele rodou na pista. Aí eu diminuí a minha velocidade, o motoqueiro veio atrás e bateu. Aí entrou debaixo do outro caminhão que vinha logo atrás também. Ele desviou para não bater na traseira do caminhão também. Só que o motoqueiro foi inevitável. Ele caiu e foi debaixo do caminhão. Sob um dos veículos de carga, os destroços da moto Twister 250 cilindradas. Parte da traseira com a placa, banco, pedaços do capacete. A equipe da Eco 101, que administra a BR-101, e os bombeiros tiveram muito trabalho para a retirada do ferido, devido à proximidade com o barranco. Para quem viu tudo acontecer pelo parabrisas ou retrovisores dos seus carros, tudo pode ser considerado um milagre. Eu achei que ele tinha perdido a vida, viu? Ele nasceu novamente. E foi uma situação muito grave. Bastante ferimento. Foi Deus que salvou ele, tá? Ele viveu de novo. Ele tem que ir para a igreja e rezar muito a Deus. Muito bem, Cláudio. Esses foram os nossos destaques de hoje aqui de São Mateus e região. A gente volta amanhã. Forte abraço e até lá. É isso aí. Obrigado, Jota, pelas informações. Tchau, Jota, pelas informações.